Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou Ana Vieira, você é um canal falando sobre tudo. Meus amores, hoje... Ai, abriu o sol aqui no Rio de Janeiro. A gente tá muito, muito, muito feliz que viemos até parar onde? Olha aqui onde viemos parar. Na piscina. Júlia, eu achei que tem que ir pelo outro lado, aí fica fechado. É, essa entrada fica fechada. Tem uma entradazinha aqui, tá vendo? Fica fechada. Dá oi. Oi! É, nunca falamos no canal, mas hoje... Na verdade, isso já tem uns... Uns... Uma semana. Mas hoje vamos anunciar em primeira mão. Quem não me acompanha lá no meu Instagram, acompanha lá. Vou deixar aqui embaixo, arroba Ana com dois N. Colocaram uma câmera aqui. Gente, a voz tá ali. Que legal, não sei se vai dar pra ver. Acho que dá pra ver ali, ó. Nossa, não sei. Ah, aproveitar, já vou falando logo. Aqui vai ter festinha de Halloween aqui no condomínio. Muito legal, gente. Porque, assim... É... Pra você que vai dar doce pras crianças, aí você bota na sua porta um enfeite lá de Halloween. E aí a criança vai identificar que naquela casa ali vai dar doce. Aí ela vai bater e vai falar... Doces ou travessuras. Aí você vai botar o doce dentro do potinho dela. Gente, achei isso muito lindo. Muito legal. E aí, voltando. Vai lá no meu Instagram, gente. Arroba Ana com dois N ponto letra espaço. Lá eu converso bastante com vocês. E lá vocês já sabem da novidade. Que é o quê? Júlia saiu do trabalho. Anuncia aí, Júlia. Sai do trabalho. Eu saí do meu trabalho, que eu trabalhava a semana todo, o dia todo. Agora eu tô em outro. Verdade. E hoje eu tô de folga. Hoje, amanhã. Hoje, amanhã. Depois, depois. Só a segunda agora. É uma criança só, que ela é autista e fica na escola. Aí eu dou terapia pra ela na sala de aula, só. Mas é pra uma só, não são pra todas, no caso. É isso. Aí tem a professora. Ela não é professora. Tem a professora. E tem ela que é terapeuta infantil, que é terapeuta da criança lá. Bom dia, tudo bem? E aí, gente, é muito legal. Aí, se ela é teu... Fora o salário, né? Que aumentou. Tudo aumentou. E é isso. É sobre se arriscar. Se tem alguém aí que tá precisando se arriscar, sair da zona de conforto, esse é o momento. Né, Ju? Sim, sim. Sempre. Esse é o momento. Às vezes, a vida não dá a segunda chance pra gente. Então, a gente tem que aproveitar. Acho que aparece. Não deixa pra depois. Se tá precisando, sair da sua zona de conforto, mudar de trabalho, ou mudar de casa, ou mudar de estado, ou mudar de... Qualquer coisa, gente. Vai sem medo. Porque chegando lá, você é capacitado, tá? Às vezes, as pessoas ficam com medo e tal. Não vou, porque eu já tô aqui. Aqui é legal. E aqui eu recebo tanto. Não, se o seu trabalho é bom, tenho certeza que tem o melhor. A intenção, né, é sempre melhorar. Sempre melhorar. E se você não sai da sua zona de conforto, como que você vai saber? Não tem sentido, entendeu? Eu tava evitando vir na piscina porque no inverno, né, e agora na primavera, que estamos na primavera, eles já estavam ligando o aquecedor e tava muito gelada. Agora eles estão ligando. O moço tá limpando ali a piscina, tá vendo? Pra ligar o aquecedor daquele lado. Esse aqui já tá ligado. Então, fica bem quentinho. Júlio tá aqui pegando o sol. Tava precisando pegar um sol, gente. Que é muito branquinha. Tinha que pegar um solzinho, né? Vitamina. E é isso, meus amores. Tô aqui, eu também. Júlia, como sempre, parou do lado de uma criança lá. Gente, Júlia, como sempre. Ela pode estar fora do horário do trabalho dela. Ela arrumou uma criança pra dar terapia. Vem lá, agora botar um biquíni. Vou tomar uma água, que eu tô morrendo de sede. O sol tá bem quente. E eu tô mesmo sozinha, gente. Apesar muito de tomar um sol. Já já falo com vocês, porque hoje ainda tem compromisso. O vento tá ventando também. Hoje ainda tem compromisso. Eu vou encontrar meu marido pra gente resolver algumas coisas. Tem uma reunião com a marca também de produto solar, que eu vou divulgar no Instagram. E é isso. Simbora. Olha que lindo. As casas já estão preparadas, ó. Pra receber o ralô. Que amor, gente. Achei lindo. Olá, bom dia. Eu achei muito bonito isso. As crianças passarem, pegarem o brinquedo. Nossa, achei isso muito legal. Ótima iniciativa, né? Do condomínio. Achei muito bom. Simbora. Esse mês, dia 8, eu fiz um ano que eu moro aqui no recreio. E comparação abaixada. Vocês sempre me perguntam. O vídeo bombou que eu fiz. Comparação recreio abaixada. Eu vim contar um pouquinho pra vocês. Tive essa brilhante ideia de contar um pouquinho pra vocês sobre custo de vida. Ana, como que é? Eu não indico vocês alugar apartamentos mais barato, próximo ao posto 11, posto 12, sabe? Não é bom. Vou falar o porquê pra vocês. Lá é uma área que tem uma periferia. Gente, é uma periferia muito de boa, sabe? Muito de boa. As casas lá, você acha casa de 800 reais, 900 reais, apartamento de 600 reais a 1.500, sabe? A margem de erro. Então, não é bom. Tenta procurar do posto 10 até a barra da Tijuca, tá bom? Ou então, da barra até o posto 10, que é o recreio. Outra coisa que eu ia falar com vocês. É sobre, nessa área que eu falei com vocês, apartamento é o que eu te falei. Começa de 1.900 reais e vai até 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, aí depende. Condomínio, mesma coisa. Condomínio começa a partir de 400, não, a partir de 500 reais e vai até, dependendo do luxo que você precisa dentro de um condomínio. O que que eu pago aqui no condomínio? Gente, no meu condomínio tá incluso a área da piscina, igual eu mostrei pra vocês agora. Tá incluso a vaga na garagem, né? Essas coisas assim, lazer, parquinho pras crianças, isso aqui tá incluso. Agora, o que eu pago por fora? Churrasqueira, salão de festa. Se eu precisar usar a churrasqueira, o aluguel da churrasqueira, se eu não me engano, é 100 reais. É 100 reais o aluguel da churrasqueira. Aí, se eu quiser usar o salão de festa, o salão de festa tá em torno de 290 reais, tá bom? Então, assim, isso é pago. Agora, vamos lá pra... Ah, antes de eu falar sobre isso, eu vou falar sobre compras. Aqui, o melhor lugar que eu achei pra eu fazer compras são dois lugares. É o Açai, que tem um Açai, só que é na Barra, mas dá pra ir de boa. Tem também Guanabara. Guanabara é onde eu faço compra, é o lugar que eu também achei muito bom. Também fica na Barra, tá? Mas, assim, dá pra eu ir de boa, assim, tem carro. E outra, gente, se você quiser vir morar pra cá, carro é prioridade. Porque, assim, é tudo muito longe. Principalmente, se você tiver parentes, sabe, assim, na Baixada Fluminense, precisa ter algum vínculo na Baixada Fluminense, é 40 minutos com trânsito bom. Então, assim, é longe. Senti essa diferença, porque o recreio, gente, é longe de tudo. Barra sempre tem trânsito. Então, todo lugar que você vai, você precisa passar pela Barra e tem trânsito. Então, é assim. É isso, gente. Trânsito e é longe de tudo. Vamos lá. Sobre compras. Geralmente, as minhas compras estão em torno de R$ 1.200 a R$ 1.600. Pra três pessoas, não tem criança, são três adultos. Só eu que fico em casa durante o dia. Meu irmão, minha irmã e meu esposo, eles trabalham durante o dia. Então, só eu fico em casa. Geralmente, só eu almoço, faço mais janta. Já com carne, com tudo, dá esse valor. Tá bom? O máximo que eu paguei foi R$ 1.600. Se eu não me engano, foi mês retrasado. Eu sempre gravo pra vocês aí. Hoje eu faço compra, eu vou ver se eu gravo também pra vocês quanto deu. Como eu havia prometido a vocês, olha. Acabei de fazer as compras aqui. Tá um carrinho ali com o meu marido. Tá outro carrinho. E aqui que a Júlia tá nota. E daí, Ju? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui quanto deu. Pra mostrar pra vocês, ó. Vai, meu filho. R$ 1.368,18. Esse é o valor, gente, que dá minhas compras. Entre R$ 1.300 a R$ 1.500. E é uma compra pra três pessoas, tá? Sem coisas de criança, tipo leite, fralda, farinha lá, que é produto de criança, sabe? De bebê. Não. Esse aí é o valor das nossas compras. O que vocês acharam? O valor das compras que eu faço sempre no Guarabara. Tá? Aí tem um açaí, tem um atacadão também. Mas lá não vende carnes. Então eu prefiro fazer no Guarabara que eu faço compras de carne também do mês. E aqui no Guarabara Barra não tem fila. Então assim, rai, minha paixão. Vamos lá. Agora vamos pra gastos mensais, né? Gastos, assim, que todo mês nós temos além do aluguel e do condomínio que eu já falei com vocês. Além disso, nós temos conta de luz, conta de água, IPTU, taxa de incêndio. E aí eu vou falando pra vocês, conta de água, eu não estou aqui na minha mão, tá? Mas o restante das coisas sim. Então conta de água, eu vou ver se eu acho, deixo a fotinho aqui, mas eu acho que eu não vou achar, gente. Já vou deixando de antemão pra vocês, que eu gasto isso daqui de conta de água. Agora vamos para o IPTU de 2022. Igual eu falei com vocês, vou deixar a fotinha aqui de tudo que eu for falando, tá bom? O IPTU a gente costuma pagar R$195,70. Esse é o valor do IPTU, que é fixo, né? Todo mês a gente tem que pagar. É um valor estipulado por ano. E aí, ai gente, aqui tem um ponto de helicóptero aqui no condomínio. Então você sempre vê helicóptero passando. E aí a prefeitura estipula um valor por ano, que você parcela até 12 vezes, né? Que aí o ano você vai parcelando esse valor. Você vai pagando as parcelas, que deu R$100 e pouco. Agora vamos para a taxa de incêndio. A taxa de incêndio daqui, da onde eu moro, tá R$0,87,05. Vou deixar aí também, linkadinho aqui. Essa é a taxa de incêndio, que nós pagamos também todo mês. E agora vamos para a pior das dívidas, que é a conta de luz. Que não é mais cara, né? Tá nem próximo ao aluguel e tudo mais. Mas é muito estável, né, gente? Então a gente nunca sabe quanto a gente vai pagar. Vamos lá. Vou falando próximo ao verão, que a conta vem bem alta. E aí eu mostro duas contas próximo ao verão, duas contas próximo ao inverno. Para vocês fazerem assim mais ou menos a diferença, tá? Vamos lá. Estou com uma conta aqui. Vou deixar ela aqui, linkadinha para vocês. Que ela é de abril. É a conta mais recente, próximo ao verão que eu tenho. Ela é do mês 4, né? E ela está custando R$ 832,79. Então, enfim. Eu paguei isso de luz em abril. R$ 800, quase R$ 900,00, gente. Sim. Ai, ai. Próximo ao verão. E no mês 5, no mês 5, isso. No mês 5, eu paguei R$ 747,75 de luz. Está linkadinho aqui. Agora, vamos pular para o inverno. Essa conta aqui é do mês 9, que já veio R$ 350,17. Também está aqui, ó. Já viu que deu uma, né? Quase a metade do valor. Deu uma caída bem legal. E no mês 10, que é agora o último mês, né? De outubro. R$ 335,56. É isso, meu povo. O que vocês acharam? É um valor acima do que vocês pensavam? É um valor na base que vocês pensavam? Vocês estão calculando vim para cá? Esse vídeo ajudou vocês? Deixa aqui embaixo para eu saber. Se vocês quiserem mais informação, eu passo, sim, as informações para vocês. É isso, gente. Não vou falar sobre aluguel. Isso que é uma coisa mais pessoal, né? Aluguel, valor de condomínio e tal. Mas eu falei a base aí do que estão cobrando por aqui, pelo Recreio dos Bandeirantes. Eu moro numa área muito boa, próximo ao Posto 9, né? Da praia do Posto 9. É muito boa. Tem vários shoppings, gente. Vários... Gente, aqui tem tudo. Vários restaurantes, shoppings. É muito mercado. Muita farmácia. Tem de tudo aqui. É um bairro maravilhoso. De antemão. Vale super a pena morar aqui, gente. Porque é incrível. As pessoas são realmente, assim, educadas, sabe? Por exemplo, no aniversário de uma festa junina que teve aqui, tem um vídeo aí no canal. A síndica, o nome dela é Bruna. E a síndica, ela alugou o salão para duas pessoas, dois moradores. Que no caso era eu e a menina, né? Que é da casa, não sei que casa, lá da área da casa. Do outro lado do condomínio. E aí, eu fui lá, conversei com ela. Falei que o buffet já estava chegando e tal. Porque ela já tinha ornamentado tudo dentro do salão. E eu falei que o buffet já estava chegando, se ela poderia ceder para mim, por favor e tal. Não sei o quê. Gente, ela não pensou duas vezes em adiar a festa dela do salão lá para baixo para o salão de jogos. Ela, não, Ana. Pode ficar que eu vou para o salão de jogos. Gente, onde? Onde? Se fosse em outro lugar, as pessoas nunca iriam fazer isso, sabe? Tem várias coisas bem legais aqui no condomínio. Eles comemoram o dia das crianças. Condomínio dá festa, gente. Muito grandes, assim, sabe? Com pula-pula. Com vários brinquedos. Gente, aqui comemora tudo. Comemora a Páscoa. Eu tenho ovinhos de Páscoa espalhados, assim, pelo condomínio para as crianças. Então, assim, eu achei muito legal. Achei muito legal mesmo. Agora, vamos para os... Esse daí é os prós, né, gente? De morar num condomínio. É legal também por causa da segurança. Você tem segurança 24 horas. A pessoa passa ali na portaria. Te ligam. Se você não autorizar, a pessoa não passa. Tem câmeras paradas por todo o condomínio. Se acontecer alguma coisa com o seu carro, alguma coisa com a sua moto. Se sofreu um acidente. Tudo. Tem uma pessoa supervisionando. E vem imediatamente ver o que aconteceu. Então, assim, é muito bom por conta disso. Agora, os contras. Que é o quê? É... Uma coisa que não só em condomínio, né, gente? Também quem mora em apartamento. Que eu já morei em apartamento. Eu vim de um apartamento. Se você não me acompanha há muito tempo. É isso. Eu vim de um apartamento. E, assim, apartamento é bem difícil. Por quê? As pessoas fazem barulho em cima. Você ouve qualquer hora da noite ou do dia, de madrugada. Fez barulho? Vai na sua casa automaticamente. E aqui não é diferente. Fez barulho? Você ouve. Aqui, quando você... Não tem muita privacidade. Porque quando você fala, principalmente quando você está na varanda, O vizinho de cima está ouvindo o que você está falando. O vizinho de baixo está ouvindo o que você está falando. Você não tem privacidade quase nenhuma. Né? Condomínio, geralmente, é uma casa virada para a outra da frente. Aqui, vou mostrar para vocês mais ou menos assim como que é. Pera aí. Aqui, como é que... Tá vendo, gente? Tem gente ali daquele prédio ali. Tem gente ali daquela torre ali. Eu com a mão. Tem gente daquela torre ali. Tem gente daquela torre ali do outro lado. E tem gente daqui de casa. Então, assim, você está falando. Você está propício dos vizinhos estarem te ouvindo. Do vizinho estar prestando atenção no que você está falando. Quando você recebe pessoas aqui na sua casa, Sempre tem gente olhando e tal, sabe? Sempre tem aquela vizinha que fica ali no lugar dela olhando para dentro da sua casa. É isso, gente. Morar em condomínio, você está propício a isso. Você tem que estar propício também a saber que não tem datas liberadas sempre que você quiser. Para uma churrasqueira, para um salão de festa. Às vezes você quer fazer uma festa dia 2 de dezembro. Que é o aniversário do seu filho. Mas o salão já está alugado, não está livre. Ou então você quer comer um churrasquinho no final de semana. Só que a churrasqueira já está alugada. E esses são alguns dos contras. Por exemplo, também, campainha. Sofro com campainha. Porque, assim, eu acho que quem mora em rua também sofre um pouco com isso, né? Mas aqui, gente, é demais. As crianças passam pelos corredores apertando as campainhas e saem no correndo. Então, assim, às vezes 10 horas da noite, gente. Às vezes meia-noite, que é a hora que as crianças vão entrar para dormir, né? Porque, geralmente, aqui a churrasca fica livre. Começou o barulho. Me perdoe, gente. Mas eu vou ter que continuar o vídeo. Outra coisa também, que é o barulho. Igual vocês acabaram de observar. Tem barulho. Você vai poder fazer o quê? Se a pessoa está na casa dela, está no apartamento dela. Você não tem o que fazer. Então, é barulho. Qualquer hora, por exemplo, tem a gente fazendo reforma. Então, gente, sério mesmo. Sete e meia da manhã, oito horas da manhã, começava o barulho de ir cortando o piso, batendo em parede. E, assim, não tem o que fazer, né, gente? A pessoa está na casa dela. Churrasqueira dentro de casa. Já falei sobre a churrasqueira. Já deu para perceber que eu amo churrasquinho. Não tem como pôr churrasqueira, pelo menos de carvão, não. Só aquela elétrica e pequena, tá bom? Você tem que ver o síndico do condomínio e ver direitinho qual churrasqueira pode botar na sua casa. Tem que ser elétrica. Não pode fazer fumaça, tá? É por coisas de segurança mesmo. O gás. Só pode ser gás ali, tá vendo? Gás encanado. Gás de rua mesmo. Botijão não pode ser usado. E é isso, meus amores. Simbora. Segui nosso dia. A Júlia está lá embaixo. Vou trocar de roupa e vou descer. Vai aproveitar o solzinho, que daqui a pouco tem muita coisa para resolver. Vocês vão comigo. Simbora. 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 Simbora.